Jogo rápido! Esse truque eu vi no canal do grande mestre Kenny Gioia. Eu tô com um canal de voz aqui e eu quero fazer uma gravação de uma voz ou de uma palestra que vai durar muito tempo. Então eu vou colocar aqui pra gravar e vou gravar. Só que eu tô com medo, já que eu vou passar muito tempo gravando, eu vou me ausentar do computador, tenho medo de alguém esbarrar na barra de espaço ou alguma tecla que pare a gravação por acidente. Então eu vou lhe mostrar duas dicas pra evitar que isso aconteça. Então ó, vocês estão vendo aqui que a gente tá gravando, se eu apertar a barra de espaço vai parar a gravação, eu não quero isso. Então uma forma é a gente criar uma nova aba. A gente vai aqui em File, New Project Tab, nova aba de projeto. Então ó, na aba da esquerda tá rolando a gravação importante, na aba da direita não. Então eu posso apertar a barra de espaço aqui ó, vontade pra tocar, pra parar, que na aba da esquerda nada vai acontecer, ó, ele continua gravando. Essa é a primeira medida. Uma outra medida, se você quiser, é você pode esconder essa barra de transporte aqui temporariamente, porque realmente se alguém clicar com o mouse aqui em parar, ou stop, ou pause, você vai parar a gravação. Então, você pode ir pra aba, segura, tá? E só por precaução, ir aqui em View, Transport. Pronto? Então agora, não tem como, quando você tá na outra aba, apertar a barra de espaço, ou não tem botão de stop, de pause, e você, dessa forma, faz com que sua gravação fique gravando até você realmente querer parar ela. Nesse caso, você tem que ir pra outra aba, tá? E aí, nesse caso, você pode apertar a barra de espaço, que a gravação vai parar, ou voltar em View, Transport, e apertar, no caso, o stop ou o pause, que não é mais o caso, porque a gravação já parou. Canal Repair Brasil, vídeo novo toda semana sobre a melhor doll do mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho